Foram 4 eliminatórias e 40 candidatos e finalmente chega a grande final do festival Cantando na Concha, que é realizado no palco Cultura Viva durante a festa de setembro de Serra Talhada. E os ritmos variaram do forró ao sertanejo. E eles cantaram com a alma e com o coração e com grande ansiedade subiram ao palco buscando a vitória. O nome do primeiro lugar é Vinícius Rodrigo. É um prazer super imenso e eu me sinto deslongeado por ter sido participante e também por ter sido campeão desse ano. Para mim esse festival é a realização de um sonho, que é mostrar o potencial que a nossa cidade tem em termos de música, de cantores, de artistas. Então eu me sinto realizado. O evento ainda contou com a participação dos jurados que cantaram para o público, entre eles o cantor Edson Lima. Em seguida, o rei do forró, o cantor Assisão. E a gente vai lá. Música E a gente vai lá.